Acabei de chegar aqui no mercado, guardar minha bolsa agora. Nossa, esse blouse tá calor pra caramba, véi. Vai, guardar aqui. Mais tarde eu volto com vocês, beleza? Falou. Tô de volta pra vocês, mano. Tô postando mais um vídeo aqui pra vocês. Tô passando aqui pra lembrar, mano, que acordei 6 horas da manhã. Mais uma vez, engraçado que quando você tá de dia, tipo, agora o sono não vai embora. Não, de dia o sono vem. E quando você quer dormir, o sono não vai embora. Tipo assim, é totalmente ao contrário. Quando você tá de dia andando na rua de boa, tá com sono. Aí quando você tá dormindo, deitado, o sono não vai embora. E passando aqui pra lembrar pra vocês que eu acho que eu perdi, mano. Eu acho não, eu tenho certeza que eu perdi, ó. A fazer mais ou menos uns 4, 5 anos que eu tô com esse preço no nariz. E eu acho que eu vou ter que tirar porque eu perdi. Eu apostei e perdi. Entendeu? Então, mano, tô até meio que sem jeito de tirar porque esse aqui foi apertado com alicate. As bolinhas aqui, ó. As bolinhas aqui, ó. Fui apertado com alicate. Alicate, eu não tô afim de tirar porque eu não gastei dinheiro à toa. Mas eu vou ter que tirar e fazer o quê? Eu perdi. Mas eu vou ter um assunto aqui de sono. Eu tô tendo muita intenção. Eu não tô conseguindo dormir. Certo? Deixa eu ver a câmera aqui pra vocês. Eu não tô conseguindo dormir até porque quando eu acordo eu não consigo dormir mais. Ah, aliás, não sei se tem medicamento pra isso. Não sei se tem remédio pra isso. E, mano, quando a noite, quando eu vou no banheiro, quando eu venho no banheiro, provavelmente eu não durmo mais. E se eu dormir é pouco. Então, quando eu vou, quando eu durmo eu acordo mais ou menos 5 horas da manhã. Eu não vejo lá que eu consigo dormir de novo. Todo santo dia. É umas 5, 4 horas da manhã eu consigo acordar e não durmo mais. Não sei se é insona, não sei se isso é problema. Não sei. Se você tem isso, deixa nos comentários. E, mano, bora pra mais um vídeo aqui postar pra vocês, viu? Ó, desculpem a demora agora. Vou ver se eu posto vídeo todos os dias. Ou então, pelo menos, toda semana. Até juntar um vídeo aí novo pra vocês. Então, corre lá pro Instagram. Maxwell Bevega1010. Eu vou estar postando pra vocês. Eu perdi realmente pra Zouki. Mas algumas pessoas votou sim, algumas pessoas votou não. Mas a maioria das pessoas votou sim. Entendeu? Então, vou ter que postar. Então, corre lá pro Instagram. Maxwell Bevega1010 vai estar aparecendo aqui pra vocês. E, mano, bora pra mais um dia que o dia hoje é longo daquele jeito, velho. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. E se você tem desafios aí, desafios, sabe? Pra não fazer caminhão, desafios. Eu vou estar fazendo aqui pra vocês, deixando os comentários. Beleza? Mano, assistiu o vídeo aí anterior que eu postei ontem. E hoje hoje também postei outro vídeo. Entendeu? Espero que vocês gostem. Deixa o likezinha de vocês. O likezinha de vocês não custa nada, velho. Entendeu? É só clicar e se inscrever no canal. E bora bater a meta de 2 mil inscritos. Estamos crescendo aí. Mano, desculpem pela demora do vídeo. Nossa, eu sou uma animância louca a gravar. Meu braço tá doendo. Desculpem pela demora do vídeo. Sério, bora pra mais um dia. Valeu, falou e fui. Meu celular tá travando. Meu pai. Viemos aqui no loteamento soltar a pipa. Olha o Jão ali. Jão, o pepeiro. Ali tá o pimentinha. Ali tá mais dois viados. E aqui tá eu com a minha pipa. Não sei se dá pra vocês verem. Tá longe, hein, velho. Tá longe que não dá nem pra ver, hein. Ela é verde. A rabeola é linda. A rabeola é linda de se ver. Não dá, velho. Tá longe. E essa aqui é a cidade de Juruáia. Pra você ver. Não que é bom vir soltar pipa aqui, velho. Fresquinho. Não sei se dá pra vocês é a pipa aqui, ó. Não dá, tá muito longe. Aqui tem essa árvore aqui. O cor do sol daqui a pouco tá vindo. Nossa, esse lugar que é bom demais, velho. Sossegadinho, olha. Tem injeção de saco. Os caras soltando pipa ali, ó. Dá pra ver tudo daqui, ó. Bora soltar pipa, né? Daquele jeito. Ó, boa, velho. E aí, ó. Moxão, você já mandou faria tudo pra dentro do meu país? Não, mas eu não te gosto. Então manda, hein? Vou tentar mais me errar também. Tá não, hein? Ó, tá todo mundo aqui soltando pipa. Eu tô aqui gravando com o celular, porque, né, cabelo não trago, porque eu tenho que quebrar. Ou então, às vezes, até, às vezes, deixar cair ou ficar batendo, sabe? Às vezes, bate e ela cai. Mas, não sei, eu não gosto de trazer, só gosto de deixar guardada lá. Vou adorar o que for necessário. Ó, os caras tá aí, ó. Tá não, perdeu não, filho. Só puxar, ué. Aí, ó. Ó, o cara, não sabe nem soltar pipa. Mas, é que a gente tá aqui soltando pipa. A pipa tá longe pra caramba. Não dá nem pra ver, velho. Eu nem descarreguei a linha inteira, ó. Deixa eu pegar aqui, peraí. Meu Deus do céu, que sacrifício. Aí, ó. Nem mandei a linha inteira ainda, tudo. Mas, tá longe. Ó, cara, solta a pipa deitado, peida, velho. Cara, peida deitado e soltando pipa. Ô, que gelo, velho. Ô, vou, vou soltar pipa, porque senão os caras vão cortar eu ainda. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Se inscreva no canal. 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 Tem uns que nem é inscrito no meu canal. Mas aí tá aí. Tentando evoluir pra vocês. Trazer melhor conteúdo. E eu espero que vocês entendam. Porque não é fácil, velho. Onde eu moro aqui tá tudo parado. E, mano. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. E o que tem, eles tiram. Então é isso. Deixa eu ver se eu consigo ficar aqui no rumo do poste. Mas enfim, velho. Olha como vocês podem ver as paisagens aí, ó. Não é tão bonito, mas... É um lugar, é um lugar bem tranquilo pra você ficar, velho. É um lugar bem tranquilo. E quase direto eu venho aqui soltar pipa, porque... É... Por isso, enche o saco, caixa de cerol, entendeu? Então a minha linha tem um pouquinho de cerol. Aí eu venho aqui pra soltar pipa. Aí tá cheio de moleque ali, tá? Rapaziada ali. Daqui a pouco eu vou embora tomar banho. Ficar de boa em casa, que amanhã tem que trabalhar mais uma vez. Mas é isso, mano. Bora ali pra cima. Soltar pipa daquele jeito. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E, mano, se o céu ficar bonito, tiver aquele cor do céu mais bonito, eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês. Ou então no meu Instagram. Segue lá. Maxwell Oliveira 1010. Fechou? Tamo junto. Bora lá filmar os caras. Olha lá. Nossa, minha pipa perdeu o vento. Bora filmar os caras, ó. Olha o sol. Olha. Aqui a paisagem é muito bonita depois que o sol se... Depois do pôr do sol, véi. Olha pra vocês verem o tanto que é bonito aqui, ó. Olha o céu. Bonitinho. Só tá frio, né? Vai fazer o quê? Se tá frio, tem que agradecer. Fazer o quê? Vai reclamar? Eu prefiro calor. Olha essa visão. Que bonito. Aqui não. Lá. Olha que visão bonita. Tô aqui no alto. Aqui no topo, véi. Lá em cima. Olha o sol. Olha que visão mais bonita daqui de cima. O pôr do sol, então. Nem se fala, véi. Um dia desses eu vou subir aqui pra ver como é que é o pôr do sol. Daqui em cima já dá pra ver o sol. Bora descer. Olha o tamanho da ladeira que eu subi. Só pra vir ver o céu, as coisas, véi. Aqui em cima, olha. Esse moleque tá só tendo que pegar aí embaixo. Ainda. Olha. Bonito demais, véi. Bora pra casa comer porque eu tô com fome. Vou comer o sol pra carregar. E tô falando embaixo porque tem um menininho dormindo aqui, ó. O menino aqui é a minha vitória. Fofinho demais. Essa igreja, né? E o meu celular tá descarregando. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Pra mais vídeos aí. Vem. Daqui a pouco eu vou carregar aqui porque tá descarregando. O meu celular quando ele descarrega ele demora o dia inteiro pra carregar. Porque a bateria dele é muito boa. Não é que esse celular que carrega com 10, 20 minutos. O meu carrega o dia inteiro e fica o tempo inteiro carregado. Então, bora carregar aqui. Mais tarde eu volto com vocês. Fechou? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.